No ar, Global Fresh News, e as notícias do Brasil. Odila Fava Rufi, avó de Murilo Rufi, morreu nesta quinta-feira, aos 90 anos. A avó de Murilo Rufi morreu há pouco mais de dois meses após o acidente de Marília Mendonça, ex-namorada do cantor e mãe de seu filho. A causa da morte ainda não foi falada. O cantor usou as suas redes sociais para homenagear e se despedir da avó. Disse ele, descanse em paz, minha avózinha. Você foi a velhinha mais forte que eu já vi na vida. Vamos te amar para sempre. Agora, você vai matar a saudade do vovô lá no céu. Escreveu ele na legenda de uma foto. A participação de Murilo no Podpá Podcast, que aconteceria nesta quinta, foi adiada para dia 27 de janeiro. Galerinha, você que não está inscrito ainda, se inscreva, deixa seu like, comentem, e compartilha o vídeo nas suas redes sociais. Global Fresh News, gratidão!